Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou Guilherme Grianne Orquidófilo e você está no canal do Orquidário Rio Pardo. Hoje eu estou muito feliz com a floração que eu tenho aqui nas minhas mãos. Eu vou falar para vocês sobre essa planta magnífica com gênero de planta de orquídea que vale a pena você ter na coleção, tá bom? Antes de mais nada eu quero pedir para você deixe seu like, compartilhe com todo mundo, tá? Compartilhe o nosso sonho com todo mundo. Vamos fazer esse canal crescer, tá pessoal? Eu agradeço de coração todo mundo que está assistindo, que está compartilhando e eu espero que vocês estejam gostando. Hoje eu vou falar dela, a Sophronites cernua. Gênero Sophronites, essas plantas foram reclassificadas para a Catiléia, tá? Então se você tiver a Sophronites cernua, hoje ela está no gênero de Catiléia cernua. Se você tiver a Sophronites pigmia, ela está com Catiléia pigmia. A Sophronites coxínea, com Catiléia coxínea e por aí vai. Existem muitas, muitas Sophronites hoje. É uma planta tipicamente brasileira. É uma planta que vegeta praticamente no Brasil inteiro. Existem as paulistas, as litorâneas, as mineiras e por aí vai também, porque é muita coisa, muita, muita planta distribuída pelo Brasil, tá? É uma planta de porte pequeno, né? O crescimento dela é rasteiro. O que que quer dizer? O seu rizoma, seus pseudobulbos crescem na horizontal, em vez de crescer na vertical. Então é uma plantinha que não se adapta muito bem em vaso. O cultivo dela é um cultivo mais apropriado, é em toquinho, igual tá a minha aqui. Em leque também, esse leque aqui foi acoplado, tem uma aqui, ó, foi acoplado aqui nesse toquinho. Você pode cultivar ela em pau de café, em ipê, tá? É uma planta que vai muito bem. Você pode cultivar ela na brita também, só que no vaso ela não vai muito bem. Então eu aconselho você cultivar ela em toquinho. As minhas que eu tenho aqui, ó, eu tenho outra aqui, que é mais avermelhada, tá em toquinho de sanção do campo. E o cultivo dela vai muito bem. Eu não me lembro de ter visto essa planta cultivada em vaso, a não ser quando você compra ela de algum comerciante, tá? Mas eles já recomendam, não deixe no vaso, coloque no toquinho. Essa planta, ela se adapta melhor, se desenvolve melhor no toquinho. Eu já estou reproduzindo ela no nosso laboratório caseiro, diga-se de passagem, tá? Fiz mais semente dela aqui, mais cápsula. Pessoal, vou falar um pouquinho sobre ela. É uma planta de faz cultivo, tá? Existem variações de cor magníficas, magníficas. Colorações amarelinha, amarelinha, coisa mais linda. Porém, o valor dela é muito agregado. Eu tenho revistas e livros que falam para cada 100 mil plantas dessas normais, sai uma planta de coloração amarela, tá? Hoje, com a reprodução em laboratório, esse número já é diferente. Mas, se for no natural, para cada 100 mil plantas normais, sai uma amarelinha, tá bom? Então, realmente, é muito difícil de achar. Essa planta aqui, ela é nativa. Essas plantas que eu tenho aqui são nativas. Mas, eu não fui lá na árvore e tirei elas, tá? Eu vou até explicar para vocês. Essas plantas aqui, tem um habitat aqui na minha cidade, que é bem, bem grande. Tem muita planta, muita planta. E teve um dia que deu um temporal muito forte aqui na cidade. Ela é cultivada, ela vegeta, né? E esse IP tem mais de 15,5 metros de altura. É um IP bem grande. E elas ficam sempre lá na ponta, pegando muito sol. E esse IP passou por uma tempestade. A gente passou uma tempestade aqui na cidade. E eu acabei indo lá para ver como que elas estavam. Estava tudo certinho. E a hora que eu cheguei lá, tinha várias sofronites, né? Tudo no chão, tá? Então, como era um lugar, um IP bem alto, eu resolvi trazer elas para casa. E não perdi nenhuma, tá? Está todas vegetando normal. Não tem muito também. Tem esse toquinho aqui, mais um. Então, é uma planta que se adapta bem. Você pode cultivar ela de boa. Desde que ela pegue uma luminosidade boa, tá? Não pode pôr no sol direto. Mas ela pega uma luminosidade boa. E ela também não gosta de ficar encharcada. Mas isso não vai acontecer se você cultivar ela no toquinho, tá? É uma planta que está no auge da floração. Começa em abril. Vai até o final de maio. Por aí, tá? É uma planta que abre muitas flores. Ela chega a abrir de mais de dez flores numa mesma frente. A sua brotação é interessante. Aqui, eu não sei se vai dar para pegar para ver. Mas ela começa a brotar. Ela vem com a folha fechada. Ela vem assim, a folha fechada. E a hora que ela está quase terminando de se desenvolver o bulbo dela, ela abre a folha. E a hora que ela abre a folha, ela mostra seus botões. No caso, não sei se dá para ver, mas é por aí, tá? Ela vem com seus botõezinhos tudo dentro da folha. E a hora que a folha abre, os botões saem para fora. Aí, é questão de alguns dias, ela já abre suas florzinhas todas laranjinhas. Então, é uma planta muito, muito legal para você que está na coleção. Ela floresce bastante, cresce bem rápido, viu? E o valor dela não é um valor tão alto dessa tipo aqui, que é a laranjinha. Você vai pagar na média de 30, 40 reais uma muda, já com flor, tá? Então, não é uma planta muito cara. Mas, existem as plantas extremamente caras, que são as amarelinhas, igual eu falei. Meu sonho era ver uma amarelinha, né? Comprar uma amarelinha, mas, nossa, é muito caro. Por enquanto, ainda não tem essa condição. Mas, quem sabe, né? Um dia. Então, fica o registro da sofronites, né? Que hoje é a catileia cérnua, tá bom? Ela era o gênero de sofronites, aí reclassificado para o gênero de catileia. Beleza, pessoal? Grande abraço a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso maravilhoso mundo das orquídeas. E fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.